Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu vou mostrar para vocês uma mudança que eu fiz no óculos VR Box. Que todo mundo conhece esse óculos aqui, ó, VR Box. E eu vou mostrar para vocês que mudanças são essas que eu fiz para transformar o óculos VR Box em um óculos com a qualidade de imagem melhor, um Full HD. Para vocês, tem uma imagem muito melhor do que o original do óculos. Porque na realidade, o óculos, ele vem com essas lentes aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Ele vem com essas lentes aqui, ó. São lentes acrílicas, de plástico, né? Aqui, ó, bem fininho. Olha a espessura dela. Por isso que a imagem é ruim. Fica uma qualidade péssima na hora que você vai fazer um voo em FPV. Então, se você trocar as lentes do óculos por lentes de vidro, que são essas daqui que eu vou mostrar agora, e vocês vão notar a diferença. Olha só, olha a brossura, a brossura. Olha a espessura dessa lente. Olha a diferença da lente que vem no óculos. Olha, a finurinha de acrílico, ó. E essa de vidro. Vidro. Tá? Então, vocês vão notar a diferença na qualidade da imagem. Por que que muda a imagem? Porque essa aqui é de vidro. Ela tem uma espessura melhor, uma qualidade melhor. E essa não, é de plástico. Então, abandonei as lentes de plástico. Vou passar a usar agora as lentes de vidro. Mas como trocar as lentes no óculos? Eu vou explicar rapidamente pra vocês como fazer isso. Primeiro, você vai desmontar aqui o óculos, tá? Na verdade, você vai tirar essa parte da frente aqui, ó. Ela vem só encaixada, tá, gente? É muito simples de desencaixar. Tá vendo aqui, ó? Ela vem encaixada. Você só desencaixa. Faz uma forcinha de nada aqui que ela desencaixa. Cuidado pra não quebrar essa lateral aqui, ó. É um encaixe, tá? A coisa mais fácil do mundo é tirar essa tampa aqui, tá? Tirou essa tampa? Você não vai precisar tirar nada aqui do fundo do óculos, não, tá? Você só vai tirar a lente. Ela vai estar presa aqui, ó. Ela vai estar assim. Ela vai estar assim, ó. Então, você vai empurrar pro lado de lá, pra fora. Não pro lado onde fica a esponja. Tá vendo aqui onde fica seu rosto? Aqui a esponjinha, né? Onde fica seu rosto. É pro lado de lá, aqui, ó. Onde estão minhas mãos aqui, ó. Do outro lado, onde fica a tampa. Onde fica a tampa do verbo. Você vai empurrar pra lá, tá? Você vai empurrar aqui, ó. Aí a lente vai sair. Tá aqui a lente. E aí você vai colocar as novas lentes. Que são as lentes de vidro, tá? Que, inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo, onde vocês encontram essas lentes, tá? Um detalhe importante. Eu vou fazer um teste aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar um vídeo aqui na internet. Pra vocês terem uma ideia da qualidade que eu estou falando, tá? A qualidade muda muito quando você coloca este óculos, tá? Eu vou mostrar um vídeo aqui pra vocês, pra vocês notarem a diferença quando vocês trocam a lente por lente de vidro, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Vou ver um vídeo bem... Bom, eu vou colocar este aqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar daí. Eu vou colocar a lente aqui na frente. Pra ver se vocês notam a qualidade, ó. Note que fica um pouco embaçado, tá? Quando você coloca a lente, olha. Eu não sei se através da câmera vocês vão conseguir visualizar. Deixa eu colocar um vídeo mais claro, porque esse vídeo aqui tá muito escuro. Tem que ser um vídeo claro. pra vocês terem essa ideia, né? Deixa eu ver esse aqui. Ó. Tá aqui. Vou colocar a lente agora, ó. Eu não sei se dá pra mostrar através do celular aqui a gravação, tá? Ó, mas, ó. Faça essa experiência. Vocês vão notar na prática que a qualidade de imagem, ela muda muito com as lentes de vidro, tá, gente? Então, resumindo. Eu vou montar aqui. Vamos ao que interessa, que é montar o óculos, tá? Então, você vai pegar as lentes de vidro, você vai colocar essa parte aqui, ó. Essa parte grossa aqui, ó. Essa parte grossa aqui, ó, tá vendo? Tem a parte reta e a parte oval. A parte oval, ela vai ficar pro lado onde fica a tampa do óculos, tá? Então, você vai encaixar aqui dentro, ó. Você vai encaixar aqui dentro. E você vai ter que passar uma cola depois, porque ela não vai ficar encaixadinha como original. Vai, mas é perigoso soltar. Então, ó, eu encaixei aqui de qualquer jeito, mas eu vou passar cola. Cola quente, tá, gente? Utiliza um cola quente. Que é melhor pra fazer isso aqui, tá? Então, eu vou encaixar aqui, ó. Mas depois eu vou passar cola quente aqui dentro, em volta. Cuidado pra não borrar lente, tá? Bem lentamente aqui em volta. Só pra colar a lente, tá, gente? Feito isso, você vai encaixar a tampa do VR Box. Deixa eu colocar aqui certo, assim. Tá? Mas antes, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Um outro detalhe importante. Tem muita gente aí que tá... Está chateado com óculos, não gostou porque ele tem aquele encaixe que não serve para o S8, S9, celulares grandes, né? Ele tem um encaixe aqui que vem uma mola. Quem tem o VR Box sabe o que eu tô falando, tá? Tem uma molinha aqui, ó. E uma tampinha que sobe e desce. Eu até já joguei fora essa tampa, tá? Mas, quando vocês comprar o VR Box, vocês vão entender que tampa que eu tô falando. É uma molinha que vem aqui, você puxa pra cima e encaixa seu celular. Só que foi feito pra celulares pequenos. Quem tem o S8 com tela 6.8 polegadas ou um S9 com a tela maior não encaixa aqui e fica caindo o celular toda hora. Que é o meu caso. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma adaptação. Eu tive a ideia de colocar uma espuma aqui, ó. Tá vendo? A espuma tá preta, vocês não vão conseguir enxergar direito no vídeo, tá? Deixa eu... Deixa eu conseguir dar um zoom aqui. É uma espuma que você pode colocar uma espuma, você pode colocar um zopor. Eu colei uma espuma aqui, ó. E aqui embaixo eu também colei aqui, ó, uma espuminha pra ficar macio e segurar esta tampinha aqui. O que é essa tampinha aqui? Essa tampinha, na verdade, é aquelas capinhas de celular. Sabe aquelas capinhas de celular? Que encaixam no meu S8 certinho. Foi feita pra S8 essa capinha de celular. Então, eu colei as espumas aqui e encaixo a capinha do celular aqui, ó. Pronto. Pego o meu celular S8 gigantão que antes não encaixava. Agora tá encaixando no óculos. E não cai, gente, ó. Tá? Perfeito. Daí, agora que tá encaixado, a lente estando colada, o que que eu vou fazer? Eu vou encaixar aqui a tampa do VR Box. Vou encaixar aqui, ó. Tem que tomar cuidado pra não quebrar, conforme eu falei. Tem que ter um encaixe certinho aqui. Depois que você fez isso, você vai... Como eu vou colar as lentes, deixa eu tirar aqui e depois eu faço isso. Que é mais demonstrativo mesmo, tá? Hum... Pronto. Encaixou? Perfeito. Você vai pegar a tampinha aqui, ó. Vou afastar o tampinho. Você vai pegar a tampinha que eu adaptei aqui, ó. Que eu falei pra vocês. Tampei. Pronto. As lentes estando coladas lá dentro. Eu vou ter um óculos com encaixe bom, do jeito que eu queria. Tá? Que foi essa adaptação que eu fiz aqui, ó. Com a capinha de celular e as espumas na lateral. E... com as lentes trocadas. Que eu vou colar depois pro vídeo não ficar muito longo, tá? Lembrando que você deve deixar a parte reta pra sua frente, pro seu rosto. E a parte oval, que é essa parte aqui, ó. Que é uma oval, tá vendo? Você vai deixar pro lado do celular, tá? Então, encaixou lá dentro. Colou com cola quente, você já vai ter um óculos com uma boa funcionalidade, com a qualidade melhor do que um 720p, por exemplo, que é um HD. Você vai começar a visualizar em Full HD as suas imagens na hora que você estiver pilotando o drone na função FPV, tá? Um outro detalhe. Muita gente tá reclamando que o óculos VR Box pega o nariz aqui e começa a machucar, né? Pessoas que têm o nariz grande, igual eu, por exemplo. Então, o que que eu tive... Qual foi a ideia que eu tive pra evitar machucar o meu nariz? E ficar caindo o óculos. Toda hora ficava caindo do meu rosto. porque ele tava um pouquinho grande pro meu rosto. Eu coloquei duas espumas aqui, ó. Dois pedaços de espuma e colei, tá vendo aqui, ó? Pra quê? Pra ficar mais alto. Como se fosse um cálcio, né? Pra ficar mais alto, tá? Essa espuma, ela... Ela deixou o óculos um pouco mais alto, evitando que eu encostasse o nariz aqui. Agora, o meu nariz não machuca mais. Ele ficou perfeito, o encaixe para o meu tamanho de rosto. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa dica rápida. E a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Obrigada, galerinha. Beijo. E até a próxima. Até o próximo vídeo.